RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exercício sobre volumes relacionados. Observe que aqui nós temos algumas afirmações que a gente precisa levar em consideração. A primeira, por exemplo, diz que todas as seguintes figuras têm a mesma altura. A segunda diz que todas as figuras, com exceção da B, têm bases quadradas. Então, essa é uma base quadrada, isso é um quadrado, isso é um quadrado e isso é um quadrado. Aqui, agora, diz que todas as figuras, com exceção da C, são prismas. Isso mesmo, afinal, C é uma pirâmide. A quarta afirmação diz que todas as figuras, exceto a D, não estão distorcidas. Você pode ver a figura D na parte superior, que ela está um pouquinho distorcida. Ou você pode ver essa figura como oblíqua. A última afirmação diz que todas as figuras, com exceção da E, têm a mesma área de base. A base da figura E é uma dilatação da base da figura A por um fator de escala de 1,5. A questão faz a seguinte pergunta. Se a figura A tem um volume de 28 centímetros cúbicos, quais são os volumes das outras figuras? Pause este vídeo e tente resolver este problema. Ok, vamos fazer isso juntos agora. Tivemos algumas informações sobre as bases e as alturas dessas figuras. E, com exceção da figura E, todas possuem a mesma área de base. Também foi informado para a gente que todas as figuras possuem a mesma altura. Bem, uma forma de pensar sobre o volume é multiplicar a base com a altura. Para a figura A, é muito simples e a gente consegue calcular o volume apenas fazendo isso. Nós vamos chamar essa área aqui de B, que é a área da base dessa figura. E aqui, a altura, que está bem aqui, nós vamos chamar de H. Nós sabemos que a área da base vezes a altura vai ser o volume. Portanto, podemos dizer que, para a figura A, o volume vai ser a base vezes a altura, que é igual a 28 centímetros cúbicos, certo? Agora, o que está acontecendo com a figura B? Bem, a figura B é um cilindro. E como calculamos o volume de um cilindro? Bem, também vai ser a área da base vezes a altura. E se você está se perguntando, como é possível que seja a mesma expressão que usamos para o prisma retangular aqui? Bem, na verdade, isso vem do princípio de Cavalieri. Se as figuras têm a mesma altura, e se em qualquer ponto ao longo da altura elas têm a mesma área transversal, então você terá o mesmo volume. Então, esse volume aqui também vai ser igual à área da base vezes a altura. Bem, vamos colocar aqui que essa é a figura A e essa é a figura B. Também vamos colocar dois pontos aqui. A figura B vai ter o volume também sendo igual à área da base vezes a altura, que é igual a 28 centímetros cúbicos também. Ah, deixe-me ser bem claro aqui. Esse volume é igual a isso. Agora, o que podemos dizer da figura C? Qual será o volume? Qual é a fórmula para calcular o volume de uma pirâmide? Bem, nós temos uma leve intuição e já demonstramos isso em outros vídeos. Sabemos que, para a pirâmide, o volume vai ser igual a 1 terço vezes a área da base vezes a altura. E sabemos que tem a mesma área de base, assim como essas outras figuras aqui, e também tem a mesma altura. Como sabemos que a área da base vezes a altura é 28 centímetros cúbicos, o volume dessa pirâmide vai ser 1 terço disso, ou seja, 1 terço vezes 28 centímetros cúbicos, que poderíamos reescrever como 28 sobre 3 centímetros cúbicos. Você também pode escrever isso como sendo 9 e 1 terço centímetros cúbicos. Então, isso é o volume para a figura C. Agora, vamos pensar sobre a figura D? Eu vou fazer isso bem aqui. Bem, para esse prisma oblíaco, eu acho que poderíamos dizer que vamos usar a mesma ideia que vem do princípio de Cavalieri novamente. Sendo assim, teremos a mesma fórmula para calcular o volume que usamos na figura A. Ou seja, o volume é igual à área da base vezes a altura. Então, eu posso escrever que o volume é igual à área da base vezes a altura, e nós já sabemos quanto é. O problema falou isso. A área da base vezes a altura vai ser igual à da figura A, ou seja, vai ter 28 centímetros cúbicos. Agora, vamos para a figura E. Isso é interessante porque tem uma área de base diferente. Então, qual será a área da base? Bem, o problema falou que a área da base da figura E é uma dilatação da base da figura A por um fator de escala de 1,5, e as duas bases são quadradas. A figura A tem uma base com dimensões x e x. Então, a base da figura E vai ter dimensões 1,5x e 1,5x. Sendo assim, a área da base da figura E vai ser igual a 1,5x vezes 1,5x. Ou outra forma de pensar sobre isso, deixe-me fazer aqui onde tem um espaço livre, é que nós sabemos que B é uma área da base da figura A, e isso é igual a x vezes x. Qual é a área da figura E, então? Bem, é 1,5x vezes 1,5x, ou 1,5x², que é a mesma coisa que 1,5² é 2,25. Então, vai ser isso vezes x². Sabemos que x², ou x vezes x, é igual a B, que é igual à área da base original em todas essas outras figuras. Então, a área aqui, essa área bem aqui, é igual a 2,25 vezes B. Portanto, 2,25B é a área da base da figura E. Sabendo disso, qual é o volume dessa figura? O volume é igual à área da base, que é 2,25, vezes a área das bases de todas as outras figuras, vezes a altura, que é a mesma das outras figuras, ou seja, H. Agora, sabemos quanto é B vezes H, não é? Não se esqueça que B é a área da base das outras figuras, que, neste caso, usamos a área da base da figura A. E nós sabemos que B vezes H tem 28 centímetros cúbicos. Então, o volume da figura E vai ser igual a 2,25 vezes 28 centímetros cúbicos. Eu não tenho calculador aqui na minha frente, também acho que a gente consegue fazer isso manualmente. Mas eu vou deixar esse cálculo aqui para você como um exercício. O mais importante aqui é que você entenda o ponto geral nisso tudo. Basta multiplicar 28 centímetros cúbicos por 2,25 para, assim, obter o volume da figura E. Isso porque, com exceção da altura, essa figura foi dilatada com o fator de escala 1,5. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí Tchau! 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 Tchau!